Percebe o bem Saúde no nosso programa é muito importante Um assunto sério Importante que tem que ter todo o cuidado Pode sonar num caso muito grave Dr. Alexandre Vilela Freitas No nosso programa Percebe o bem Hoje o assunto é um assunto sério Mas que eu acho que é importante Vocês mulheres ouvirem O que eu vou perguntar aqui Porque a minha dúvida pode ser a sua dúvida E nada melhor Do que o Dr. Alexandre Vilela De Freitas Para responder para a gente Esse mastologista maravilhoso Que sabe tudo E que se não sabe vai investigar Enfim, o Google É a prática Porque a medicina é prática E é a pesquisa, né Dr. Exatamente Bom, queria agradecer a oportunidade de estar aqui Obrigado Sida Acho que vai ser um prazer conversar com você agora Vamos lá Vamos começar perguntando uma coisa Que eu tenho uma curiosidade Por exemplo, se eu tenho uma pessoa Na família que tem câncer Por exemplo, diretamente Minha irmã Vamos para aquele caso Que a gente até conversou É... Qual... Assim... Hoje em dia Tem uma possibilidade de descobrir Se eu possa vir a ter câncer? Quando a gente fala em fatores de risco Para câncer de mama Principalmente A gente tem que levar todo o histórico Da paciente Em consideração Seus hábitos de vida Cigarro Atividade física Obesidade Dieta Todos os seus... Aí... Fatos de riscos hormonais Quando começou a menstruar Se usa reposição hormonal ou não Quando que teve a primeira gravidez Tudo isso vão ser... Vai dados que vão ser importantes Para quantificar o quanto que essa paciente Tem de fator de risco O fator de risco familiar O que é importante é o seguinte Quanto mais próximo For o parente que teve câncer de mama E quanto mais novo Esse parente que teve câncer de mama Teve o câncer de mama Mais importante ele é Como sendo um fator de aumento Da possibilidade daquela pessoa ter câncer de mama Entendi Só para eu tentar explicar Vai, vamos supor Se uma pessoa teve a avó Com câncer de mama O risco dela é menor Do que aquela que teve a irmã Com câncer de mama Compreendo Entendi, gente Entendi Então, quer dizer A paciente vai no teu consultório E se ela teve uma avó Recapitulando Ou uma tia Assim Como eu falei Quanto mais próximo Vamos supor Os parentes Avó, tio Seriam, vai Teriam menor relevância Do que pai, mãe e irmãos Entendi E com relação a pai, mãe e irmãos Vamos supor Se a pessoa teve a mãe E teve câncer de mama Com 60 anos de idade E a outra teve a câncer de mama A mãe Mas com 40 anos de idade Aquela que teve a mãe Com 40 anos Tem muito maior o risco Do que aquela que teve a mãe Com 60 anos de idade Com câncer Então, assim São essas quantificações De fatores de risco Que a gente tem que fazer No dia a dia Do nosso consultório Além dessas coisas Que são informações Que a gente consegue ter Só na conversa com o paciente Existem, vai Métodos Que a gente verifica Pela Com aplicativos Na internet Que medem Quantitativamente Fatores de risco E também existem Os marcadores genéticos Que são exames Infelizmente Ainda caros E que não são acessíveis A toda a população E, assim O senhor acha que O câncer de mama O câncer em geral Tem algum motivo Por que ele é desenvolvido Por exemplo Vou dar um exemplo Se a pessoa é mais introspectiva Aguarda mais Isso propicia O alastramento desse câncer? Geralmente No nosso organismo A gente tem Todo dia Fatores que vão agredindo As nossas células E fatores que vão Rearrumando as nossas células Então, assim Se a pessoa tem Uma dieta inadequada Vai Uma falta De atividade física Hábitos de vida Não saudáveis Todo dia Ela vai estar sofrendo Agressões Às suas células Entendi Assim, uma pessoa Que tem Vai até É difícil da gente Provar a relação Disso Vai Cientificamente Mas as pessoas Que sofrem Traumas Que são muito Introspectivas Depressivas Estatisticamente Podem ter mais câncer Sim Mas é muito difícil A gente quantificar isso Entendi Entendi Mas então É um sistema Mas todo o organismo Também tem essa Sofre a agressão Mas também tem O sistema de reparação O que protege Com que Nem todo mundo Tenha câncer Agora uma outra pergunta Que a gente vai fazer Estou louca Para chegar Nessa perguntinha É Essa 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 prevenção Que uma atriz A hollywoodiana Fez Que é a Angelina Julia Que foi Fazer Como é que se chama Quando você tira Todo o cinto Sim Foi a cirurgia Que a gente chamaria Mastectomia redutora De risco Mastectomia redutora De risco Gente Então nesse caso A atriz Em questão Ela tinha Se não me engano A mãe A tia Com câncer de mama E ela já tinha Feito o teste genético E no teste genético Dela já mostrava Que ela já era Portadora da mutação Do gene E que determinava Uma chance Dela vir a ter câncer De mama Ao longo da vida dela De algo superior A 85% Nessa situação Nessa situação Ela fez a opção Por fazer A retirada De todo o tecido glandular E substituir Por uma prótese E é isso que a gente chama Da mastectomia Redutora de risco E por que a gente chama Redutora Porque ela não é Uma cirurgia Que vai acabar Com o risco Ela vai reduzir A possibilidade De vir a ter câncer De mama Porque Ainda resta A pele sobre a mama A areola O mamilo E o prolongamento Do tecido mamário Que vai em direção A axila Então isso Essa cirurgia Feita de maneira Adequada Chega até Determinar Uma redução Do risco De 95% O que é muito importante Mas principalmente Para esse grupo De pacientes Agora uma pergunta Importantíssima Para a gente finalizar Doutor O senhor Para tratar Dessas Dessas pacientes Terminais Ou não Espero que não Espero que nenhum Detesto Essa palavra Você fez Algum tipo De acompanhamento Psicológico Assim Desde a minha Formação Quando a gente Fez a especialização Nós Que éramos Os residentes Da mastologia Lá na Beneficência Portuguesa Em São Paulo Todos nós Acompanhávamos Com a psicóloga Que era a mesma Psicóloga Que acompanhava As pacientes Então assim Porque É uma situação Muito difícil A gente pega Um médico Garoto Recém-formado 25 anos de idade Tem que começar A fazer Dar notícia De que a pessoa Tem câncer Dar notícia Muitas vezes De que a pessoa Vai ter que perder A mama De que a pessoa Vai ter que fazer Uma quimioterapia Um tratamento Que é agressivo E até chegar Ao ponto Onde pacientes Que tem metástases Pacientes Que onde Vai o prognóstico Vai a chance De sobreviver Já fica muito restrito Então eu lembro Que assim Pra gente Que era recém-formado Estava fazendo A especialização Era difícil A gente lidar Com essa situação Mas O nosso chefe Do serviço E a psicóloga Chefe Do setor De psicologia Elas viram A necessidade De que O médico Especializando O residente Teria que Acompanhar Também Com o serviço De psicologia Pra ele ter Estrutura Pra conseguir Lidar com Essas Pedras No meio do caminho É Agora uma coisa Interessante O câncer de mama Ele 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 chega Ele chega Ele não Ele É assim Eu acho que Muitas mulheres Não se tocam Devidamente No banho Não é isso E a gente luta Pra que as mulheres Tentem fazer aquele exame No banho O autoexame O autoexame É Uma Medida Muito importante Porque A partir do momento Que a gente estimula A pessoa A fazer o autoexame Ela A gente estimula O autoconhecimento A paciente Ela não Não só Examina a mama Mas ela vai conhecer Como o corpo dela Funciona Ela vai até Entender De outras Partes do corpo dela Ela vai passar A prestar muito mais atenção Em tudo isso E o que é mais importante Que a gente sempre Fala É que Uma paciente Que faz autoexame Ela procura Consulta médica Ela procura Fazer os seus Exames Periódicos E ela costuma Fazer na idade Adequada A mamografia Anualmente Então assim Uma paciente O autoexame É uma porta De entrada Pra que ela se cuide Melhor Pra que ela se conheça Qual é Hoje em dia Caiu aquele tabu Que a partir de 50 anos Você faz mamografia Hoje Você faz mamografia Em meninas mais novas Não é isso? Em homens também Isso é até Uma É um tema Bem polêmico E que assim A sociedade brasileira De mastologia Tem uma posição E que a gente Junto com o colégio brasileiro De radiologia Junto com a federação brasileira Da sociedade de ginecologia Obstetrícia A gente recomenda Que anualmente A partir dos 40 anos de idade A pessoa faça mamografia Certo? Existem alguns protocolos Em alguns outros países Inclusive O nosso ministério da saúde Que recomenda Que ela seja feita A cada dois anos E a partir dos 50 anos de idade Mas isso assim A gente Quando a gente avalia isso E a gente discute Essas Recomendações De ministério da saúde De sociedade brasileira De mastologia A gente tem que sempre Identificar Que assim Infelizmente Vai Cerca de um quarto Dos casos De câncer de mama No Brasil Acontece Na população Abaixo de 50 anos de idade É verdade A gente não pode Simplesmente fechar o olho Para esse dado E recomendar Que a mamografia Só seja feita A partir dos 50 Entendi Bem gente Eu acho que A doutora Alexandre Respondeu a maioria Das perguntas E se você tiver Alguma dúvida Alguma coisa Tanto para a doutora Daniela Como doutora Alexandre Manda um e-mail Para a gente Enfim Entre em contato Pelo Twitter Pelo Instagram E com certeza Pelo gente carioca Que vocês vão ter Essa resposta Queria agradecer A sua presença E dizer que Vamos se cuidar Mulheres É importante Você se cuida Hoje Para ter uma velhice Melhor Não é isso? Com certeza Sim Hoje em dia Uma mulher de 50 anos É nova Então você só vai ficar velha Depois dos 80 Então se toca Se toca Se cuida Faça um autoexame Né doutora? Porque Com certeza Você vai passar Galhardamente Quando tiver Algum problema